Olá pessoal, aqui é a Luciana Klein e eu estou aqui para convidar você para conhecer o nosso curso de projetos elétricos residenciais em baixa tensão que é desenvolvido no AutoCAD. Eu sou Autodesk Expert Elite, sou instrutora na Cursos Construir, sou especialista em AutoCAD há mais de 20 anos, acho que vocês já conhecem o meu site, o cardclime.com.br, também sou colaboradora na comunidade Autodesk em português, sou desenhista industrial e sou autora de livros, e-books e cursos online sobre AutoCAD. Também palestrei em eventos do Autodesk University, tanto no Brasil quanto em Las Vegas. E hoje estou aqui para falar para vocês desse curso que nós estamos desenvolvendo, estamos quase finalizando, já está com 90% do curso gravado e pronto para você aprender. Já faz algum tempo que as empresas visam contratar profissionais cada vez mais capacitados em diferentes áreas de projetos. O conhecimento básico multidisciplinar é um extra no currículo de todo profissional que deseja se destacar e ser beneficiado com as melhores oportunidades de trabalho. Acho que você pensa assim também, não é mesmo? Visando ajudar você a obter este conhecimento extra, a Cursos Construir criou este curso para que você aprenda a ler e interpretar projetos elétricos residenciais de baixa tensão. Mas não é apenas isso que nós vamos oferecer para você. Neste curso, você aprenderá os conceitos básicos inerentes a esta área. Como assim? O que é potência, tensão, corrente elétrica? O que é luz? Como ela interfere no projeto, no ambiente, nas pessoas? Os tipos de lâmpadas, as suas particularidades, quais os elementos que compõem uma instalação? Cabos, eletrodutos, tomadas, lâmpadas, entre outros. Após absorver os conhecimentos da base teórica, você passará para a parte prática, onde aprenderá a reproduzir um projeto elétrico pronto. Até porque o nosso curso é de leitura e interpretação, você não vai aprender a projetar. Você vai aprender a entender um projeto elétrico residencial de baixa tensão. Ao fazer isso no AutoCAD, você aprenderá mais sobre a simbologia utilizada nesse tipo de projeto. Mas o curso não se limita a isso, você já me conhece, não é mesmo? Você também aprenderá muitas dicas importantes e ferramentas avançadas que permitirão a você um plus na sua produtividade. As dicas e ferramentas avançadas não se limitam à disciplina abordada neste curso, pois são conhecimentos que podem ser aplicados em qualquer área de trabalho realizada no AutoCAD. Veja um pouco das ferramentas abordadas neste curso. Criação e configuração de tool palettes. Ok, você sabe o que são tool palettes? Ah, Luciana, não uso. Bom, você não conhece o poder das tool palettes. Você vai se surpreender. Criação e configuração de atalhos. Você sabe que você pode colocar atalhos diferenciados no seu AutoCAD? Você não precisa seguir aquele padrão. Você pode criar novos atalhos para os comandos mais utilizados, se você desejar. Você também vai aprender a criar e no seu trabalho em qualquer área. Nós vamos aprender também a extrair dados com o Data Extraction, que é uma ferramenta do AutoCAD. nós vamos criar comandos personalizados com o Action Recorder. O que é isso? Você sabe AutoLisp? Não, né? Você sabe VBA? VBnet? C+. Pois é, você não precisa saber. O Action Recorder é justamente para quem não sabe. Então, o que ele faz? Ele pega a sequência de comandos que você quer criar e ele salva essa sequência em um único comando. Fantástico, não é? Ah, dá para fazer com Lisp? Dá, mas você quer aprender Lisp? Tá bom, se você quer aprender Lisp é um extra. Te dou total apoio. Mas e se você não tem tempo para aprender Lisp? Se você não entende muito de lógica, de programação? Então, o Action Recorder veio para isso, para te ajudar nessa parte. Nós vamos trabalhar também com alguns recursos novos nesta versão do AutoCAD 2020. O PDF import que foi melhorado e várias configurações de variáveis de sistemas e muito mais. Ok, Lu, e como é que o curso está organizado, né? Como é que é isso? Bom, para cada aula, nós temos uma vídeo-aula, inclusive para as aulas teóricas, tá? A parte prática é desenvolvida no AutoCAD. Então, desta forma, o e-book e as vídeo-aulas se complementam. Não dá para fazer o curso somente usando as vídeo-aulas e não dá para fazer o curso somente usando o e-book. Por isso, um complementa o outro, tá? Este curso é formado por seis módulos, mais de 50 aulas em vídeo que abordam mais de 100 tópicos. Quer ver um pouquinho disso? Vamos lá. No primeiro módulo, nós vamos ver a parte teórica, tá? Então, você vai aprender sobre a história da eletricidade, sobre as normas, sobre as principais grandezas elétricas, a alimentação, fornecimento e tensão e muito mais. O segundo módulo é voltado para a parte de iluminação, tanto teórica quanto prática. Então, você vai conhecer o projeto luminotécnico e o projeto elétrico. E é nesse segundo módulo que nós vamos começar com a parte prática. Nós vamos começar fazendo a nossa biblioteca de blocos na Tupaletes e começaremos a inserir os blocos de iluminação e interruptores no projeto. No módulo três, você vai aprender a inserir as tomadas e aprender a diferenciar os vários tipos de tomadas que nós temos no projeto. E a colocar também as informações pertinentes a cada tipo de tomada que você for utilizar. O módulo quatro é voltado para quadro de distribuição de circuito, de vídeos, caixas de passagem, condutores e circuitos. Então, nós vamos inserir esses elementos no AutoCAD, mas não apenas isso. Neste módulo também já tem mais dicas extras para você sobre os comandos do AutoCAD. O módulo cinco é voltado para cálculos e diagramas. E acredite, tem mais blocos de AutoCAD? Tem! E neste módulo você vai aprender um pouquinho sobre blocos dinâmicos. Olha que bacana! E para finalizar o curso, nós temos o módulo seis, que é a parte de documentação. Os detalhamentos, como configurar as pranchas, como configurar os layouts, como gerar os PDFs, enfim, tudo isso. Você deve estar se perguntando quantas páginas tem esse e-book. É daqueles e-books de cinquenta páginas, né? Não, não é. Tem mais de quatrocentas. Na verdade, agora, neste momento, o e-book já está quase com quinhentas páginas, mas eu acho que vai passar, porque ainda tem mais alguns detalhes que eu quero incluir neste e-book. Então, você vai receber bastante informação que vai te dar toda a base que você precisa para leitura e interpretação de projetos elétricos residenciais em baixa tensão. Agora, quanto custa esse curso? Olha, tem uma coisa para vocês, tem uma coisa para contar. E você vai ter que aproveitar. Até o dia onze, veja bem, somente até o dia onze, este curso está com cinquenta por cento de desconto. Isso mesmo. É um e-book com mais de quinhentas páginas, com tudo que você precisa saber sobre leitura e interpretação de projetos elétricos residenciais em baixa tensão. Mais de cinquenta vídeo-aulas, tá? Tratando todos esses assuntos, tanto da parte teórica quanto a parte prática. E é claro que tem o certificado da Autodesk e da Cursos Construir. Para isso, você vai entregar o projeto final. Mas você vai saber mais detalhes sobre isso dentro do curso. Combinado? Aonde você vai adquirir esse curso? Claro que é na página da Cursos Construir. Bora lá? Então, o curso até o dia onze está com cinquenta por cento de desconto. É esse daqui. Tá ok? Mas nós temos também o combo, que é o curso de projeto elétrico, mais o curso de projeto luminotécnico. Também com cinquenta por cento de desconto apenas até o dia onze de setembro, tá? Nós estamos no dia vinte e nove de agosto. Então, veja bem. Apenas até o dia onze de setembro o curso ou o combo com cinquenta por cento de desconto. Ah, mas dá pra melhorar, né, Luciana? Claro que dá. Vocês conhecem a Roberta, né? Então, a Roberta lançou também um pacote. Gente, além do curso, desse curso curso de elétrica, além do curso de luminotécnica, você vai ter também o curso de AutoCAD ABNT e o curso AutoCAD Elaboração de Projetos de Prefeitura. São três e-books e tudo isso com sessenta por cento de desconto. Pensa numa coisa dessa loucura, né? Então, aproveita. Perde tempo não. Vai lá na página. O link é esse que está aparecendo aí debaixo do vídeo, tá? Espero por você no nosso curso. Ah, Luciana, eu quero ver um pouquinho do curso. Bora lá. Deixa eu abrir o AutoCAD. Muito bem. Então, tá confuso? Tá muito confuso? Confuso? Não, Luciana, não tá nada confuso. Imagina! Então, esse daqui é o projeto que nós vamos trabalhar no curso. Ah, Luciana, é só isso? Não, claro que não. O projeto é enorme. Eu só tô mostrando um pedacinho do projeto, tá? Então, você sabe o que significa cada um desses símbolos? Essa simbologia aqui, por exemplo, de circuito, os cabos, por que que um é tracejado e outro é com linha contínua? O que que é tomada? O que que é interruptor? O que que é lâmpada? né? Ok. Então, esse é o projeto que o engenheiro desenvolveu. E nós vamos trabalhar fazendo aquele projeto, refazendo aquele projeto, desde o básico, inserindo as lâmpadas, inserindo as tomadas, os interruptores, desenhando os eletrodutos, ó, inserindo os quadros de distribuição de circuitos, as tomadas, inserindo também as informações de circuitos. E olha só, deixa eu mostrar pra você, por exemplo, um bloquinho aqui, olha. Esse daqui são blocos que foram desenvolvidos para o curso. Então, são blocos com atributos, tá vendo? Olha só. Bom, e o que que é esse negócio aqui do lado? Bom, gente, isso daqui é a tool palette, tá? O que que tem de novo nessa tool palette que você tanto fala, Luciana? Bom, você já sabe que você pode inserir blocos através da tool palette, né? Ok. Mas, olha só, nós temos aqui o layer chamado revisão, tá? É o layer corrente. Por padrão, quando você insere um bloco, o que acontece? Ele vai pro layer corrente, concorda? Olha o que acontece com o meu bloco de lâmpada luminária. Essa de LED, por exemplo. Ela veio no layer certo, que não é o layer corrente. Percebeu? Então, essa é uma das dicas que você vai aprender, mas não apenas na inserção dos blocos, mas tem mais. Nós vamos configurar também, personalizar alguns comandos. Por exemplo, esse comando aqui pra criar um eletroduto que vai pela parede ou teto. Aqui é só um exemplo, tá? Beleza? Ok. Ele vai pro layer certo. E se for pelo piso? Ele também vai pro layer certo. Olha lá. Tá vendo? Então, mas tem mais coisas aqui. O que eu falei lá do Action Recorder, tá? São essas ferramentas aqui, olha. Mas eu não vou mostrar elas agora pra você. Eu quero mostrar pra você também os blocos que foram desenvolvidos para o curso. Então, esses bloquinhos aqui já estão todos prontos, tá? E você vai receber todos esses blocos pra você aprender a montar a sua tool palette. Já dividida aqui, tudo certinho. Olha só. Tudo organizado e tudo já pré-configurado, tá? Ah, e os blocos dinâmicos? Nós vamos utilizar esses bloquinhos aqui, olha. Pra criar o diagrama, tá? Então, aqui nós temos a base que vai ser utilizada. E nós vamos utilizar os recursos dos blocos dinâmicos pra criar esses bloquinhos aqui, de forma que fique muito mais fácil pra você trabalhar. Tá ok? Então, espero você no nosso curso. Muito obrigada.